O tempo é curto, mas o set é rápido e bom. A gente achou. Então aproveita aí, a bolsa eu não quero. Vamos emendar com o foco de você, e a melhor de nosso amigo, Jéssico, partiu, pra apresentar a tese dele sobre o rock de Brasília. E ó, a gente acha que vai ser muito legal, porque ele estudou profundamente o que acontece aqui. E é pra tudo, vai! E ó... E ó, a gente acha que vai ser muito legal, E ó, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, e aí, a gente acha que vai ser muito legal, O que é isso?